Olá pessoal, eu sou o Sandro de novo aqui no canal Conceito Digital. Estamos aqui para apresentar a Bravo Capital, tá certo? Bravo Capital, uma empresa startup que está agora com uma novidade aí no mercado de bolsas de valores, tá certo? A Bravo Capital trabalha somente com bolsas de valores, a principal é a XM, tá certo? Vou apresentar para vocês daqui um pouco. E a MKL5, MKL5 também é o robô onde são operados os robôs da Bravo, já desde 2014, final de 2014, os robôs da Bravo têm operado dentro da plataforma de bolsa de valores, tá certo pessoal? Isso aqui não é o mercado aí de investimento em Bitcoin, em criptomoeda. A gente pode receber, a gente pode sacar isso em Neteller, em Skrill, em EbMoney e trocar isso por Bitcoin, tá certo? Porque hoje você pode trocar dentro das exchanges, dentro das plataformas, qualquer forma de pagamento, tipo Neteller, Skrill, PayPal, você pode trocar por Bitcoin ou por qualquer outro tipo de moeda, tá certo? Então, não deixa de ser também uma rentabilidade, uma forma de multiplicar aí também os Bitcoins. O que deve-se entender é que a Bravo Capital, ela trabalha com bolsa de valores, ela trabalha com a maior plataforma de bolsa de valores de Forex do mundo, que é a XM, tá certo? XM.com, que é a maior plataforma que trabalha praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana, 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo as bolsas não trabalham. Então, ela consegue nos rentabilizar desde segunda-feira até sexta-feira, trabalhando 24 horas o robô trabalha dentro das plataformas de bolsa de valores, tá certo? Então, a Bravo Capital, ela tem quatro tipos de robô, robô de 500 dólares, robô de 100 dólares, robô de 5 mil, 6 mil dólares e até robô de 30 mil dólares, tá certo? São os robôs onde você pode operar direto nas bolsas de valores, tá? Vou estar apresentando aqui a grande oportunidade da Bravo para a gente trabalhar no marketing de nível, tá certo? Porque até hoje nunca surgiu uma empresa que trabalha direto na bolsa de valores e oferecer a oportunidade de trabalharmos no marketing de nível, tá certo? Então, a Bravo Capital, ela vendo que menos de 1% dos brasileiros investe o seu dinheiro em bolsa de valores. Menos de 1% dos brasileiros investe o seu dinheiro em bolsa de valores. Então, é questão de educação financeira, questão de educação financeira. Então, a Bravo Capital, ela vem educar os brasileiros, ensinar os brasileiros a como ganhar dinheiro através dos investimentos nas bolsas de valores, tá? Se você for operar manualmente nas bolsas de valores, é impossível você ganhar alguma coisa. Impossível você se rentabilizar ou ganhar ou sair com sucesso dentro das negociações porque você não está preparado para esse mercado de bolsas de valores. E isto é o medo de muitos brasileiros e muitas pessoas não entrarem nesse mercado. A Bravo Capital, ela tem o seu próprio robô desde 2014, né? 2015. Ela já tem o seu próprio robô e o seu próprio robô já está operando, né? Hoje, com 16, 17 dias de operação, nesse mês de dezembro, com 17 dias de operação, já chegou a 80% de lucro, tá certo? Num robô de 100 dólares está operando aí com 80% de lucro, tá certo? Então, eu quero compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui no mercado, né? No mercado aqui de bolsa de valores através da Bravo Capital. Eu quero apresentar para vocês ali rapidamente, né? Rapidamente eu quero apresentar para vocês. Pessoal, então está aqui o site da Bravo Capital, tá certo? Eles são uma startup e esse site aqui é um site beta. Logo, logo eles vão estar trocando, né? Já está... na próxima semana aí já vamos estar com um novo site, tá? Ainda não temos aí o novo site, é só um site beta, mas já tem mais de 300 pessoas já fazendo parte da Bravo Capital. Então, como funciona a Bravo Capital? Ela trabalha direto nas bolsas de valores, tá certo? Ela investe o dinheiro dos investidores. Nós investimos o dinheiro dentro das bolsas de valores. O dinheiro não fica com a Bravo Capital, né? O capital não fica com a empresa, tá certo? Todo o nosso capital, ele fica direto com a plataforma XM, né? Que é a XM onde você tem que fazer um cadastro dentro dela, mandar os documentos também para a XM. E só no teu cadastro você já vai estar ganhando aí 30 euros. 30 euros só para você se cadastrar. E se você fazer um depósito de 200 euros até 500 dólares, 500 euros, você vai estar ganhando aí 50% a mais do teu investimento. Então, se você investir 200 dólares, você vai ganhar 50% em cima de 200 dólares. Vai estar com 200... quase 300 dólares. Só de investimento aqui dentro da plataforma XM, que é uma promoção que eles têm, que eles já há longo tempo, eles operam dessa forma. A XM, ela é uma plataforma já de muitos anos que opera dentro do mercado, uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores do mundo. E o Zenbolt aqui é o que patrocina, Então, é o patrocinador, a XM patrocina o Zenbolt. E aqui está a Bravo Capital. Ela desenvolve no marketing multinível. No investimento, a partir de 100 dólares, você já tem aí o direito de você receber os sinais do robô. Está certo? Porque se você não tiver os sinais do robô, de nada vai adiantar você operar. Você jamais vai conseguir operar dentro das bolsas de valores manualmente. Então, as grandes corretoras, elas têm os seus próprios robôs. Então, a Bravo Capital, ela tem o seu robô. E para você fazer parte, utilizar o robô e ganhar dinheiro também através do marketing multinível, que é o marketing de indicação, então, você pode fazer parte desse negócio a partir de 100 dólares, né? E ganhar 15% de todas as franquias vendidas através do seu link de indicação. Então, o cara comprou um pacote de 100 dólares, você ganha 15% do 100 dólares da compra dele do pacote. E 10% aqui, acesso à sala de trade, curso para investidores. Então, nós temos aí disponível cursos para que a gente tenha uma ideia do mercado de bolsa de valores, não que você venha operar através dos cursos, né? Você tem que se aprofundar mais. Já é uma base para você poder entender esse mercado. 10% de comissão de indicação direta e 15% de bônus de franquia, que é o binário. Eles trabalham com o binário. Então, a gente ganha aqui 15% de bonificação do binário e 10% das vendas diretas através da venda da franquia. Então, você tendo participado e pago esses 100 dólares, você já tem os 5 dos robôs liberados, tá certo? Já tem os robôs liberados para você utilizar. É como os robôs que operam aí nas criptomoedas, a diferença é que são robôs reais, certo? Não é esses robôs que dizem que nem a Bitmoeda dizia que eles operavam dentro das plataformas de compra e venda, na verdade, não operavam em nada, né? Aqui não. Aqui a XM tem os robôs dela já operando dentro da MQL5. Quem trabalha já tem uma noção do que que é a trade em bolsas de fórex, já sabe que eu estou falando aí da MetaTrade 5, né? Que é a MKL5, que são os robôs que controlam e que operam dentro das maiores plataformas do mundo. Não tem como maquiar os resultados desses robôs, porque a MQL5 é o que gerencia, ela que traz todos os dados. Então não tem como mentir. Se o robô não estiver dando dinheiro, vai estar aqui também aparecendo. Se o robô estiver funcionando legal, estiver trazendo lucratividade, ele também vai estar aparecendo aqui na MQL5, tá certo? Existe um custo aqui que você vai pagar de 20 dólares, que é para a utilização do robô, não paga. Você não paga isso para a Bravo, você paga direto para a utilização deste robô. E a Bravo vai liberar o sinal, tá certo? Copiar, cópia de negociações, que são as cópias de negociação da Bravo. A Bravo vai estar disponibilizando os sinais para a gente estar copiando estes sinais da Bravo e estar tendo estes lucros que a Bravo tem disponibilizado dentro destes robôs. Então o dinheiro não fica com a Bravo, fica direto dentro da plataforma Forex, é onde vai estar operando com o robô da MQL5, tá certo? E a assertividade aqui desse robô está sendo assertividade de 98% dos acertos das negociações ele tem acertado 98% e tem dado um erro, né? Ele já errou aqui o erro de 5%, né? 5% aqui, 2% foi o erro dele. De 21, de 21, em tempo real está sendo negociado aqui, né? Já estão aqui as negociações. De 21,75 dólares, ele perdeu 5,05, né? Que foi a perda dele. Então a perda desse robô é muito pouco, gente. A assertividade dele é muito alta. 98% ele está acertando aí as negociações. Então aqui para você ver. Esse robô aqui é um robô de 500 dólares. Tem um robô de 100 dólares, 500 dólares, 6 mil dólares e 30 mil dólares. Tá certo? Esse é um robô de 500 dólares. A retirada dele já foi uma retirada de 1.400 dólares. O saldo dele aqui está com saldo de 623 dólares. O capital líquido de 535 dólares. Está operando há 3 dias atrás, é resultado dos 3 dias atrás. E tempo médio de 2 dias eles vão estar aqui atualizando, né? E aqui estão todos os dados das alavancagens de negociações, né? Não tem como a gente mentir ou mascarar. Esse robô é um robô da Bravo Capital, gente. Está certo? É a Bravo Capital que desenvolveu esse robô através da plataforma da MQL5, tá? E não tem como mentir aqui, ó. Esse robô está em alta, né? Em alta de 604% de alta. Ele está tendo aqui dentro do mercado, ó. Da assertividade dele. Um robô ótimo para nós estarmos ganhando um dinheiro real, verdadeiro, dentro das bolsas de valores. Você que sempre teve desejo, né? De investir nas bolsas de valores. Aqui, então, é a grande oportunidade de você estar entrando nesse negócio. Como você pode fazer parte? Qual é o mínimo, Sandro, que eu tenho que ter para me poder investir aqui na Bravo Capital? Qual é o mínimo? Qual é o mínimo? Então, o mínimo para você investir, né? O mínimo para você investir é um 200 dólar, né? Um 200 dólar você já consegue, já, colocar 100 dólar dentro dos robôs de investimento, né? Em 17 dias não é uma regra, mas é um fato. De 17 dias ele já conseguiu 80% de lucratividade. Então, um exemplo. Se você tem 100 dólar investido nesse robô, hoje você estaria com 180 dólar, né? Com 180 dólar você estaria. Então, qual é hoje o mínimo para você fazer parte? 100 dólar para você fazer parte do clube da Bravo Capital, tá? Para você liberar esse sinal para você estar operando dentro dos robôs. 100 dólar para você estar investindo no robô de 100 dólar. Isso é o mínimo. Então, você pode investir no robô de 500 dólares, 6 mil dólares e também no robô de 30 mil dólares. Qual é a forma de saque? O saque você pode sacar na Neteller, na Skrill, na conta bancária. Você pode sacar hoje, pedir o saque, amanhã o saque já estará na tua conta bancária. Se você tem uma conta no Skrill, na Neteller, no WebMoney, você já pode trocar isso por Bitcoin. Então, eu posso te ensinar você como trocar Neteller por Bitcoin, PayPal, WebMoney por Bitcoin, Skrill por Bitcoin. A gente consegue trocar isso, transformar em Bitcoin. Então, você vai ter uma lucratividade aí, no mínimo de, neste mês, já estamos com lucro de 80% de lucro dentro dos robôs da Bravo, tá certo? Então, fica aí essa dica, essa dica para você, para você poder estar, para você estar, então, dando continuidade, dando continuidade aí no teu desejo de ser um empreendedor na internet. Aí está uma grande oportunidade de você fazer parte da Bravo Capital, da Bravo Capital, tá certo?